Música Essa é a Wanda e os dois filhos dela. A Wanda tem 28 anos de idade. Há seis meses, ela veio do estado do Pará em busca de melhores condições de vida aqui em Goiânia. Com ela vieram o David, que é o filho dela mais velho de 8 anos e o Arthur, de apenas 2 anos de idade. A filha dela de 12 ficou no estado do Pará com a família. E a história que a gente vai contar hoje é uma história de muitas dificuldades. Uma história dessa mulher que sem condições de comprar alimentos está dando mortadela com farinha para os filhos. Uma imagem que choca e que de certa forma traz preocupação. A Wanda mora aqui na rua DF, na chácara do governador. E antes de chegar na casa dela, inclusive isso aqui chama a atenção. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E é justamente isso que faz a gente acreditar que a vida dessa mulher vai transformar a partir da sua ajuda. A Wanda, ela alugou um barracão que fica aqui nesse local, atrás aqui desse portão. Ela paga 380 reais de aluguel, mais a despesa de água e luz. Sem condições para sustentar os filhos, as crianças estão comendo farinha com mortadela. E é entrando aqui na casa que a gente vai perceber a situação de muita dificuldade que vive essa família. Aqui é um barracão bem pequeno, onde a Wanda alugou. Chega aqui por gentileza, Wanda. A Wanda vai contar a história dela. Aqui está o David, que tem 8 anos de idade. O Arthur, que tem apenas 2 aninhos. E uma filha de 12 anos que ficou no Pará. A Wanda, ela se separou do companheiro dela. E veio para a Goiânia em busca de melhores condições de vida. Aqui, ela vinha trabalhando como manicure, como diarista. Só que aconteceu o seguinte. Roubaram os materiais que ela utilizava para fazer manicure. Foi isso, Wanda? Isso mesmo. Eu saí para fazer uma diária. E quando eu cheguei, tinham levado o meu material de unha, o botijão de gás e alguns pertencem também, né? E daí para cá, piorou mais, porque era a única coisa que ainda entrava. Ainda para me comprar algumas coisas para eles, fora a diária, porque está muito difícil. E eu quero muito um emprego melhor, para que eu possa dar o melhor para eles. Que vida é essa que você está vivendo aqui, Wanda? Eu não sei. Às vezes eu chego para perguntar para Deus, eu começo a orar, perguntar por que eu estou passando por tudo isso. Porque tem tanta gente que tem demais e tem pessoas como nós que já tem de menos. Eu só quero trabalhar e dar o melhor para os meus filhos, só isso. Hoje, você só não está passando fome com os seus filhos, porque ainda tem mortadela com farinha. Isso, isso mesmo. Tem mortadela com farinha que eles ainda vão comer hoje ainda, né? Amanhã ou à noite, eu já não sei. Mas o que é que eles vão comer? Você já passou fome aqui? Já, porque eu deixei de comer para me dar para eles. Deixei de comer para me dar para eles. David, chega aqui, vem aqui conversar com o Ti. É muito ruim comer só a mortadela. É muito ruim, eu me joelho, nem mais nem que comer a mortadela. É muito ruim comer a mortadela com farinha. Eu queria comer outra coisa, eu nem queria comer a mortadela. O que você queria comer? Frango, arroz e feijão. Não tem aqui na sua casa? Não, nada. Tem quanto tempo que você não come arroz e feijão? Em seis dias. Tem seis dias que vocês não comem arroz nem feijão? Uhum. Comendo só mortadela e farinha? Uhum. E entrando aqui no pequeno barracão, que fica na chácara do governador, que a gente vê as dificuldades. Aqui no canto, André, tem ali um fugareiro que a Wanda vinha preparando alguma coisa quando tinha para as crianças comerem. Só que a gente vê alguns pedaços de carvão. Ela nem está utilizando mais isso aqui, porque não tem mais o que preparar, não tem mais o que cozinhar. Mas a gente vai entrar aqui, onde deveria ser a cozinha da casa dela, o que aconteceu? Aqui tem um fogão, mas não tem o botijão, porque roubaram o botijão da casa dela. Então ela não tem como preparar aqui, a gente percebe, tudo que ela tem está aqui, algumas panelas, aqui no forno desse fogão. Ela não tem como utilizar o fogão, porque não tem botijão, roubaram. Wanda, chega aqui por gentileza. E aqui está tudo que ela tem hoje para alimentar as crianças, é isso aqui. Um pedaço do que sobrou aqui da mortadela, que ela utiliza também com farinha. para dar de comida para essas crianças. Quando chega a hora do almoço, a hora do jantar, o que os meninos te pedem? Como é que é isso? Ele já está tão acostumado que ele nem pede, ele só fala, mãe, estou com fome. E aí eu venho e preparo desse jeito aí que vocês viram a mortadela com farinha. E aí eles comem. Isso aqui é tudo que você tem para dar para essas crianças hoje? Isso, é tudo que tem. Que vida é essa, mulher? Só Deus. Eu estou crendo em Deus que Ele vai melhorar a minha vida. Que eu vou arrumar um emprego bom e que eu vou poder dar o melhor para eles. Que eu creio que nunca mais, depois que arrumar o emprego, eles vão comer mortadela com farinha. Como é que é ver um filho comendo mortadela com farinha e água? Dói muito. Dói muito. Só não dói mais ainda porque pelo menos eu sei que graças a Deus tinha ainda a mortadela e a farinha para me dar para eles. E como ela não tem geladeira aqui, um vizinho, ele de vez em quando traz aqui garrafa com água gelada, porque ela não tem geladeira, não tem onde guardar essa água. E você estava me dizendo que a situação só não está pior hoje porque um vizinho, inclusive, deu um pão para as crianças. Isso, ontem ele me viu chorando, ele perguntou e eu falei para ele. E ele falou que hoje ele ia comprar pão e ele comprou o pão e trouxe leite também para os meninos. Foi o que eles comeram hoje de manhã. Só que, como não tem geladeira, eu posso abrir aquele leite ali? Como ela não tem geladeira, eu vou até mostrar o que aconteceu aqui. O vizinho até trouxe um leite para ela, mas o leite perdeu. E isso estragou. Olha aí, é o pouquinho do leite que o vizinho deu. Vou colocar um pouquinho, olha aí. Está talhado o leite, como ela abriu o leite. Aí está azedo o leite que ela tem. A única coisa que ela tem aqui é um restinho de leite, mas está azedo. Porque ela não tem geladeira para guardar esse leite. E a situação ficou ainda pior, porque a Wanda, ela trabalha como manicure. Só que roubaram tudo, tudo que ela tinha para fazer unha. O que ainda entrava um pouquinho de dinheiro, os bandidos levaram. Isso, levaram. Era a única coisa que, quando não tinha diário, que eu ainda poderia contar, né? Era fazer uma unha aqui, eu trago lá. Não dava para muita coisa, mas dava para me comprar uma... Pelo menos a comida. Isso, alimento para eles. Aí depois que levaram, aí piorou tudo. E aqui, nesse quarto, André, tem ali dois colchões. Eles estão dormindo no chão. Ali você e o bebezinho fica no colchão maior. Isso, e o maior, ele fica no colchão menor. Eu estou vendo, você não tem guarda-roupa, você não tem quase nada de roupa aqui. Fica ali numa caixa que eu tenho, porque quando levaram o botijão e os materiais de unha, ainda chegaram a levar umas roupas nossas também. Então levaram o botijão, as coisas que você tinha para fazer unha e até roupas. Sim, levaram umas roupas também. Olha aqui, então aqui no quarto, tudo que ela tem está aqui, é esse colchão. David, levanta o forro só para o tio ver aqui. Vamos levantar aqui. Esse aqui é o colchão onde a Wanda dorme com a criança menor. E aqui no chão é onde o David dorme. Isso, isso mesmo. Você não tem material de limpeza, não tem nada aqui. Não. Não tem. Eu tenho sabão só de lavar louça, está até ali fora. Mas para lavar roupa, essas coisas para limpar, não tem nada. Porque dinheiro, mesmo que se tivesse, eu tinha que comprar alimento, né? Aí eu tinha que escolher, eu comprar alimento ou material de limpeza. Eu prefiro comprar o alimento para eles. O que que o nenenzinho te pede que você não tem condição de dar para ele? É mingau, que ele pede, porque ele toma uns três, quatro mingau por dia. E de manhã a primeira coisa que ele pede é mingau. E não tem para dar. Hoje você não tem nada para fazer um mingau para ele? Não, não tem nada. O que que passa pela cabeça de uma pessoa que vive desse jeito aqui? Bate um desespero. É isso que acontece comigo. Eu fico desesperada porque se eu fosse só, era uma coisa. Mas eu com duas crianças e sem saber eles, sem saber por que está passando por tudo isso, é muito doido, é muito triste. E o maiorzinho, o que que ele te pede às vezes que você não tem condições de dar para ele? Ele pede comida, hoje ele está até dizendo também pizza. Mãe, a senhora nunca mais comprou pizza. Eu disse, meu filho, não tenho dinheiro para comprar pizza. A gente vai comer mortandela mesmo hoje com farinha. Ai, ele não fala mais nada. Você gosta de pizza, Dente? Eu gosto muito. O que mais que você gosta de comer? Conta para mim. Hambúrguer, pizza, comida. Brinquedo você tem? Tenho só um. Só esse, esse é o único brinquedo que você tem? Só, só um. Quem te deu esse aí? Foi a minha tia. Você acredita em Deus, Wanda? Muito. É a única coisa que não me faz eu ficar com forças para lutar e ir atrás de um emprego. Porque eu creio que Deus me abandonou e não esqueceu de nós. Mas às vezes bate o desespero aqui? Bate. Muito. Muito mesmo. Tem hora que a gente não sabe, eu não sei nem o que é que eu faço. Igual ontem mesmo eu estava desesperada ali, fazendo fogo. Foi quando o vizinho veio que ainda me deu uma ajuda, ainda porque ele viu. Que eu acho que nem ele mesmo sabia que eu passava por isso. É porque eu te bateu em desespero mesmo que eu comecei a chorar. E aí não teve nem como evitar. E ele viu. Já chegou o momento de você não ter nada aqui para dar para eles? Isso, já. Já chegou o momento. Muitas vezes aí, igual eu falei para você, eu vou brincando com eles, entretenindo, enganando até da hora do sono para eles dormirem. E aí no outro dia, esperar por Deus. Às vezes então você coloca as crianças para dormir, para que elas esqueçam que estão com fome? Isso, isso mesmo. Já chegou a fazer isso. Botar eles para dormir, para esquecer a fome. E esperar o outro dia. E esperar que Deus toque no coração de alguém para trazer alguma coisa, como a mortadélia e a farinha, como me deram para me dar para eles. Então essa mortadélia e a farinha que você tem aqui, você ganhou? Isso foi. Foi que me deram. Porque desde quando roubaram o material, não teve mais fome, eu fazia unha. E diária também não apareceu mais. Lembrando que ela precisa de cama, guarda-roupa, um botijão, uma geladeira também para conseguir guardar alguma coisa. Alimentos e principalmente o material para que ela possa trabalhar. Que são materiais para fazer unha, produtos para manicure. Quem puder ajudar essa família. A Wanda que veio do Pará, ela que tem 28 anos de idade. E vem passando por muitas dificuldades. Aqui ela mora com o filho, o David, que tem 8 anos de idade. O Arthur, que é esse menininho aqui, que tem 2. E lá no Pará, ela deixou uma menina de 12 anos, que está morando com a mãe dela. Onde a família também tem uma situação, talvez até pior do que a que você está passando aqui. Isso mesmo, ainda é bem pior lá, porque nem emprego, nada, tudo lá, tudo é mais difícil, tudo é mais difícil. E aqui ainda aparece, de vez em quando, aparecia uma diária para fazer, né? E lá nem isso aparecia, porque é muito difícil lá, emprego lá. Quando você está deitada ali com seus filhos e você está falando com Deus, você fala o que para ele? Eu peço para ele abrir porta de emprego, para ele der uma chuva de bênçãos sobre nossa vida, porque eu sou filha dele também. Eu quero sair dessa vida de miséria, porque isso daí não é vida para ninguém. Eu peço muito, eu oro muito para Deus pedindo para que ele arrume um emprego bom para mim trabalhar, para me dar o melhor para eles. É tudo que eu queria trabalhar para me dar o melhor para os meus filhos, para mim não ver eles passando por essa situação que a gente está passando aqui.